Eu vi que você caiu, mas os documentos já tinham salvo na pastinha, então eu continuei vendo aqui. Falei, vai voltar à internet. Então, em relação, porque eu estava vendo, eu acho que a gente consegue entrar com uma ação declaratória de unidade de... Leilão? Estava vendo isso na pós-dete. Eu estou só olhando aqui, porque você sabe que a minha preocupação com você, porque tem que ser um tiro certeiro, não existe causa ganha, o judiciário é muito ruim, corrupto, má vontade, mas você não pode sair de tribunação, por quê? Senão o prejuízo vai ser ainda maior, porque depois fica uma sucumência, se você não tem justiça gratuita, depois ficam as sucumências a pagar, então a gente precisa tomar cuidado, por isso tem que... Então, no uso de campeão eu tenho justiça gratuita, porque eu sou mãe solo, tenho um autista, meu filho mais velho é autista e tenho um menor. Só que essas coisas não foram nada, um advogado poderia ter se valido de todas essas coisas, mas... Mas o que eu estou vendo aqui também, não vou colocar só a culpa no advogado não, o judiciário parece que julgou tudo com má vontade, o cartório ruim, não anda, uma publicação simples não sai, eu vejo que é mais culpa do poder judiciário, pela porquice do poder judiciário, má vontade, do que propriamente do advogado, viu? Porque você vê, o embargo ele fez direitinho, o embargo foi feito, a fundamentação do embargo está correta. Olha lá. O judiciário é tão ruim no Brasil, mas tão ruim, ou é corrupção, tem muito, você vê quantos juízes já foram presos esse ano, perdendo os cargos, né, em todos os estados, e o problema qual que é? Se não é corrupção, é a má vontade, né, aquela má vontade, esse é um problema sério que nós temos no Brasil, né? Então, eu até estive conversando com um amigo meu, que tem acesso a um desembargador, e aí ele mesmo falou assim, ah, isso aí não é reversível não, que não sei o quê, mas fala para ela fazer, para ela tentar, que aí a gente tenta puxar para ver. Mas como assim, se a gente tem direito? Olha, você vê o embargo está com a tese certa, eu vejo aqui que foi muita, foi muita má vontade, né, por parte do Poder Judiciário. Parece que as peças não foram unidas, né, o uso campeão nem se fala, o cartório é horrível, ó, para soltar um despacho demora muito, olha só. Porque se eu não conseguir fazer nada, eu vou, daqui 20 dias eu tenho que sair da minha casa. Já estive até pensando em ir lá conversar com esse juiz. É, despachar com ele, claro, acho que tudo é válido, né, tudo é válido, ainda mais você que fala bem, né, se expressa bem, às vezes você acaba contribuindo mais com qualquer outra coisa. Algumas estratégias aqui, né, o escapelho escolhido poderia fundamentar com o 492, a quinta jornada de direito civil, poderia ter feito o uso da Suma 237 do Supremo, então a peça em si, ela deixa a desejar, né. A peça, ela poderia ser mais atualizada, né, eu vejo que é uma peça antiga, desatualizada, o embarço foi feito, mas tudo poderia ser feito de uma outra forma, claro, Suma 237, anunciaram o 492, a verbação pré-monitória para constar a matrícula, isso indiretamente gera uma situação que ajuda a evitar o leilão, mas apesar de tudo isso, eu vejo que os cartórios, né, as duas ações caíram em cartórios ruins, o judiciário é muito ruim, muito fraco, você vê que não resolveu nada, é complicado. Hoje, o que nos resta? Fazer uma ação, que é a ação declaratória de nulidade. Essa ação, a nossa chance hoje, com muita experiência, eu quero o seu bem, é de uns 20% no máximo. Tem chance de ganhar essa ação? Tem, claro que tem. Tem situações notórias aqui, falta de fotos, imagens, falta de muita coisa. A descrição no edital, para mim, está gritante. Tem, tem muita coisa para alegar, só que nós contamos com um judiciário ruim, fraco, então, por isso a nossa chance é reduzida, porque essa ação declaratória de nulidade é uma ação complexa, tem que cair na mão de um juiz que queira ler, queira dar atenção, né, e se cair na mão de um juiz errado e não é difícil cair na mão de um juiz, o juiz errado, que nem no fórum vai, a gente não tem um julgamento à altura da peça, né? Sim, então não cai na mesma mão desse Paulo César Sodré. Não, essa ação declaratória de nulidade é uma ação que é distribuída por dependência, então, não fica refém do juiz, em regra, né, o juiz pode se colocar na frente, não, eu sou prevento, eu quero que mande para mim, alguma coisa assim, pode acontecer, o processo é muito complexo e tem brechas para isso, mas em regra não, a ação não é distribuída por dependência. Então, nem adianta ele conversar com ele. Não, é porque provavelmente não vai cair com ele, né, só se ele se tornar prevento, né? Difícil, hein? Agora teria que analisar, porque você viu, uma ação dessa...